E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? E aí KR3, porra? E aí, boquete maneiro Tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta inchada Vai sair com a buceta inchada Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta inchada 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 É só botar dão dão é só botar dão 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 Hoje você vai da xe éra com os menor da condições É só botar dão dão é só Botar dão 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 Oi pro zame que ela fala que querta mas asp não aguenta não É só botar dão dão é só botar dão 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 É só botar dão, dão, dão É só botar dão, dão, dão E, boquetinho maneiro Tá me mamando o dia inteiro No eco do banheiro, debaixo do chuveiro Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta enxada Catucada, 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 catucada Vai sair com a buceta enxada 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 É só botar dão, dão É só botar dão, dão, dão É só botar dão, dão É só botar dão, dão, dão Hoje você vai dar xereca Por os menor da condição É só botar dão, dão, é só botar dão, dão Oi pros amigos, ela fala que grita Mas acho que não ganta nada É só botar dão, dão, é só botar dão, dão É só botar dão, dão, é só botar dão É só botar dão, dão É só botar dão, dão, dão Ún'tou, óh, 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 óh...